Música Linhas de crédito do BRDE e do Badesul serão disponibilizadas para instalação de negócios no Rio Grande do Sul voltados a geração de energias eólica, solar, hidráulica, de biomassa geotérmica e das marés. Isso só será possível com a adesão ao programa RS Energias Renováveis, lançado pela Secretaria de Minas e Energia no Palácio Piratini. O objetivo do Rio Grande do Sul é passar de um estado importador de energia para um estado exportador de energia. E o RS Energias Renováveis vai nos dar esse estímulo em toda a cadeia. Primeiro no financiamento, na facilitação do licenciamento ambiental, que até então era um grande entrave do estado, de todos os governos, para que a gente possa pegar as diferentes características de cada região do estado e estimular as diferentes matrizes energéticas em cada região para poder gerar energia, consumir, exportar e também gerar riquezas e desenvolvimento econômico em cada região. O potencial de energia eólica do estado é 50 vezes maior do que é produzido hoje. Além disso, o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país em potência fotovoltaica instalada. O governador salientou a importância de construir um ambiente propício para o desenvolvimento. E mais do que uma oportunidade, é também uma necessidade real de criar as condições para que nós tenhamos uma facilitação no campo da energia com sobra e com oferta para permitir isso. Nós temos um bom caminho pela frente e nós vamos ter ainda muitas novidades nesse campo com um crescimento muito positivo e que ajuda o estado como um todo. Legenda Adriana Zanotto